O município de Poções realizou recentemente a maior feira de saúde já vista no sudoeste da Bahia. O projeto Movimento Saúde foi uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, e superou todas as expectativas, com mais de 10 mil atendimentos realizados. Eu fico muito orgulhoso de poder ofertar isso à nossa população, ao povo poções que merece cada vez mais, que a gente melhore a nossa saúde, melhore a vida do nosso povo. E eu fico muito feliz, muito feliz de ver todo esse sucesso, a cidade toda falando bem, todos os cantos do município que eu tenho passado, as pessoas elogiando e dizendo que foi uma das feiras mais organizadas que Poções já teve, e uma das maiores. Então eu só tenho mesmo que aqui parabenizar toda a Secretaria de Saúde, toda a coordenação, pelo último trabalho que foi feito, esse trabalho árduo, mas a coisa aconteceu. A avaliação não é minha, mas sim a avaliação da população. Eu achei maravilhoso, né? Porque eu estava com os exames para fazer, eu consegui, meu filho também conseguiu, né? Um ótimo atendimento, as meninas, todo mundo da saúde está atendendo a gente muito bem. Graças a Deus, só tenho a agradecer, tá? Ao prefeito, a todos, a equipe toda. Obrigada. A saúde está de parabéns. Toda vez que eu venho na saúde, eles me atendem bem. Eu estou com problemas de saúde, toda vez que eu vou atrás do meu medicamento, eles me atendem bem, meus medicamentos, eles me dão. Então está de parabéns a saúde de Poções. Muito bem tratada, está de parabéns o prefeito, está de parabéns. Vim aqui hoje agradecer por essa feira maravilhosa, que a Prefeitura de Poções, a saúde de Poções está 100% e não tenho o que falar dessa feira maravilhosa. Dizer que o Manuel do Paraíso já trouxe mais de 20 pessoas para fazer o exame aqui, todas elas foram atendidas, inclusive agora. Nós só temos a agradecer a esse belíssimo serviço do nosso prefeito. Então foi muito bom e ajudou bastante a população, que continue sempre assim, né? E é um evento aí que tanto o prefeito como o vice e secretário Jorge Luiz, né? Se empenhou bastante para a gente ofertar aí um serviço de qualidade para a nossa população. Na oportunidade foram oferecidos os serviços de odontologia, médico clínico, ortopedista, psiquiatra, ultrassonografia, eletrocardiograma, triagem, nutricionista, oftalmologista, fisioterapeuta, cardiologista, urologista, gastroenterologista, endocrinologista e dermatologista. No evento também houve palestras, salão de beleza e roda de capoeira. Além de dança por meio do projeto Saúde... Maravilhoso! O movimento Saúde é tudo de bom. Olha, não poderia ter uma coisa melhor na cidade de Poções do que isso. Isso era o que estava precisando para a nossa cidade. Muito bom! Maravilhoso, viu? É uma pena que não é sempre, né? Mas é muito bom. Você tem me ajudado bastante, porque eu tenho feito esse projeto há muito tempo. Estou gostando bastante, tenho convidado bastante pessoas para fazer junto comigo. Foi maravilhoso. Eu vi todos os dias e foi bom. E a primeira corrida do movimento Saúde, que reuniu vários atletas do município... Inicialmente, Jorge passou uma ideia para mim e aí eu gostei muito, né? Jorge é um mentor aí dessas iniciativas. E aí eu falei, não, Jorge, vamos lá, vamos partir para cima, porque a corrida, ela une, né? É o esporte, trabalha corpo, a mente. Um dos destaques do evento foi o desfile de moda, que contou com a participação de usuários do CAPS, do CRAS e do SEMAIP. Reunindo um enorme público numa noite especial e de muitas emoções. Que coisa linda, né? A gente vê aí a inclusão social, o CAPS promovendo esse desfile, junto com a Prefeitura Municipal de Poções e a Secretaria de Saúde. A gente fica muito feliz de poder incluir essas pessoas que precisam de um cuidado mais especial da gente, que está aqui sendo aplaudido, realizando os seus sonhos. Então, a Prefeitura de Poções, o governo governando para o povo e o prefeito Léo fica muito feliz com isso. O Movimento Saúde foi sucesso total. Fato que fez a população de Poções enaltecer o evento e o governo municipal. Prefeitura Municipal de Poções e Secretaria Municipal de Saúde. Governando para o povo. Governando para o povo. Tchau!